Fala aí pessoal, Fábio aqui na área, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal E vamos nós aqui para mais um vídeo na DLC do Jogar o do Ringer Eu já estou um pouquinho estressado aqui galera, que nossa, a gente vai estar explorando essa área aqui Logo de cara a gente tem um boss que pode até parecer esquisito, mas eu digo para vocês com toda certeza Não é um boss difícil, só que é um boss do tipo roubado, aquele boss que os caras fazem de tudo para criar um ar de dificuldade Ou seja, algo comum nessa merda dessa empresa, essa frontsoft de boss, entendeu? Adoram fazer isso nos jogos, todos os jogos provavelmente Até porque eu só joguei o The Ring que eu não posso falar, né? E o tal do Dark Souls só viu o iniciozinho e já cuspir, que é jogo ruim, cara da porra Feio, jogo lento, feio Se fosse só feio, mas não, é feio, é ruim, é lento Enfim, mas voltando para o boss, é um boss fácil, mas eles fazem de tudo para parecer difícil, entendeu? E aí acaba que você fica se estressando devido à roubadeira que é, né? Enfim, a mecânica, né? Do boss que eles colocam aqui E por que eu chamo de boss, digamos, roubado? A tela buga o tempo todo, você não consegue enxergar o inimigo Isso não é desculpa, joga primeiro antes de falar que é desculpa, valeu? Ou fanboy de merda, joga e depois você vai ver, tá? E o inimigo te acerta quase o tempo todo, mesmo quando você está longe e tal, não é para acertar, ele te acerta Os ataques dele parece que tem tipo como fosse um imã e te acerta É o tempo todo o inimigo ali é te acertando e você fala, caramba, como é que faz, né? Mas enfim, já passei, a primeira vez que eu estava aqui explorando eu passei esse bicho de segundo, ou seja Não é, não é um bicho difícil E depois explorando, gravando o vídeo que acabou ficando longo Eu passei, eu morri umas 6, 7 vezes para ele, entendeu? Mas por que? Porque o bicho é roubado, entendeu? Esse ataque aqui, ó, fácil, fácil, você sai dele, tá vendo? Agora, ó, chega aqui no canto da tela, se liga como burro, ó, não estou vendo mais nada Você não vê mais nada, a tela burra de um jeito que não vê uma porra nenhuma Ah, cacete, o cara caiu bem em cima do maculado, é muita É muita roubaria, ele não para de bater não, não para de atacar Ah, cacete, achei que ele ia fazer outra coisa Mentira, eu saí do ataque, jogo, por favor, jogo, eu saí do ataque, jogo, por favor, jogo Não rouba desse jeito, não Ih, bugou? Achei que ele tinha bugado Com o maior tempo não parado, achei que ele tinha bugado Eu não consigo pegar aqui, ó Tá um roubo também, tá? Não sei qual é o lance Ah, cacete, rodou Falta uma porrada para matar essa peste Vamos lá, vamos lá, uma porradinha de cá, vai, na casa Ih, morreu não Agora morre Toma Bom Não é, tá um inimigo difícil Só que é roubado, tá roubado em todo sentido Você ficou na tela aí, no canto assim, ó, da parede Tu não enxerga mais o inimigo Os ataques dele te acertam mesmo Quando não é para acertar, entendeu? É só isso, é só um inimigo roubado, tá? Ah E para completar A luta é na água Só para te deixar mais lento O teu personagem é uma lentidão só E eles colocam uma água em volta para ficar mais lento Preciso falar mais alguma coisa? Não consegue enxergar que o inimigo é feito para ser roubado? Se não, meu amigo, é porque você é fanboy cego Só isso Fanboy cego Que mesmo a empresa cagando na tua cara Tu tá agradecendo, entendeu? Vamos cuidar Que assim que você Dê a conta Vai ter essa peixe aqui Doido para 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 te acertar Então Toma Sem comentário Como que ela errou Esse ataque Eu não sei Ele não para Não sei se vocês estão vendo Ele não para Ele deu uns 4 ataques seguidos Mas o mais escrofo É como que ela errou aquele ataque O cara do lado Do lado Do lado E a filha da mãe O maculado filha da mãe Consegue errar os ataques Deixa eu tirar isso aqui Que eu não estou usando Vai acabar me incomodando Toma cuidado Aqui vai vir um cara já Dando um pisão Vai embora essa peixe Será que ela vai errar aqui também De novo Não agarrou Meu Deus do céu É foda Que ela é pra ver Beleza Tentando ficar reclamando O jogo é o que é E acabou Eu gostei do jogo Por um lado Então eu tenho que jogar Do jeito que é Fazer o que Mas não Daqui a pouco Vocês vão ver Eu reclamando Dá só um segundinho Que já já eu reclamo Ai meu pai do céu Nossa A movimentação desse jogo É muito ruim Eu tento Eu insisto Mas é muito ruim Aqui mesmo Beleza A gente vai ali depois Aqui é chato Em dois caras Escudo E esse aqui Aí o que eu faço Eu chamo primeiro Esse cara Só ele Sozinho Já é ruim Imagina Imagina Tem que enfrentar Os dois Imagina Tem que enfrentar Os dois Então mata um De cada vez Que é mais ruim Entendeu Tentar os dois Juntos Vai ser complicado Ah ele veio até aqui Ele viria até aqui Mas ele agarrou Tá vendo Agarrou Vai ficar lá Atacando flecha Não sei se vocês viram Galera A minha porrada Bateu na madeira Da cadeira Cara ridículo É ridículo Essa porra Cara ridículo Meu Deus O jogo faz de Tudo Para o inimigo Ter uma chance De te matar Isso é nítido A cadeira Parou o meu ataque Eu não acertei O cara O cara Tando na minha frente Meu Deus É bom pegar Essas porra Em vídeo Esfregar na cara De fanboy Que gosta de defender Essas cagadas Desse jogo Entendeu Ali tem uma porta Mas ela é uma saída Não dá pra passar Por ali não Bom A gente vai descer Por aqui Para explorar Aquela área Ali mais baixa Tá mais daqui a pouco Fazer algumas coisinhas Aqui primeiro Vamos lá. Vamos lá. Bem chato esse inimigo. Vocês viram? Quando ele botou a espada pra frente, ele simplesmente segurou o meu ataque com salto. Simplesmente. Ah, Freud. E aí é um inimigo comum. Ou seja, não é um boss, um mini boss. Não, é só um inimigo comum. É só mais um inimigo comum. E aí tem mais um. Ai, minhas costas. Já tô aqui tentando gravar essa buda, é, galera? Opa, essa escada eu não tinha visto não, galera. Opa, vamos lá. Juro. Primeira vez que eu vi essa escada, não tinha visto não. Caramba! Que legal. Acabei de descobrir algo aqui, galera. Eu não sei o nível da minha descoberta, mas, ó, acabei de descobrir uma parada. Provavelmente vou acabar morrendo com isso, mas tudo bem. Aqui tem uma cachoeirazinha, deixa eu ir devagarinho assim, ó. Caraca, acabei de descobrir um negócio aqui, galera. Poxa. Pera aí, galera. Daqui a pouco a gente vem nessa escada aqui. Foi uma descoberta pra mim, tanto. Até então não tinha visto isso. Acabei de descobrir na cagada. Aguenta aí, deixa eu... Vou fazer aqui as coisinhas que eu já sei que tem aqui embaixo. Depois a gente vem aqui nessa escada. Porque aí aqui vai ser... Vai ser novidade, eu não conheço. Então, pera aí. Aqui também tem uma escolha pra fazer, tá, galera? Provavelmente eu vou escolher a pedra dourada. Que lá no jogo principal, normalmente a melhor escolha, tá? Que eu normalmente fazia era com a pedra dourada e não a vermelha. Por exemplo, lutar contra a Meliscenti ou a favor da Meliscenti. A favor da Meliscenti era a pedra dourada, entendeu? E teve outras paradas que normalmente a pedra dourada era o ideal, entendeu? A escolha mais sensata, vamos chamar assim. Beleza. Vamos vir aqui primeiro. Aqui é só um quarto caminho, tá? Você vai voltar pro salão do boss. Tem um voo ali que eu já sei o que que é. Preciso ir lá pra mostrar isso. Agora tô curioso com aquela escada ali. Não deve ser nada demais, galera. Mas enfim, uma descoberta, né? Então, vai lá pra ver qual é. A gente vai voltar um pouquinho. Vai explorar a parte baixa que eu falei, né? Já já a gente desce. Agora sim. Eu gosto de matar esses bichos e limpar aquela área ali. E agora tem mais a escada, né? Mas ainda assim eu quero fazer isso aqui antes de mostrar essa escada. Ah, vamos cair pra cá. Pra cá. Nada de mar, mas enfim. É um item, né? Tá ali, a gente precisa pegar. Vou mostrar pra vocês do outro lado que não é nada demais. É só uma pedrinha. Palismã. Não caia, tá? Pega o item em volta. Se você cair, você vai ter que dar a volta, tá? Ali embaixo a gente já passou. É logo o início. Logo depois do salão do boy, né? Não cai aí. Vai vir... É pra cá isso. Tem um item em volta, mas não tem nada escondido aqui, não. Outro bichinho chato do escudão. Aqui é chatinho. Se você marcar a bobeira, você cai pra ele fácil. Tem que tomar cuidado. É tão bom quando... Quando as porradas todas entram e o cara cai sem nem tocar na gente. É tão legal, né? Eu adoro. Eu gosto muito. Papo sério. Bom, agora entra até aqui mais ou menos e volta. É, entrei demais. Mas não tem problema não. O negócio é não chamar a atenção dos dois, tá? Ah, tu não vai vir não, meu amigo? Tá, o outro não veio. Achei que ele ia vir, né? Gritou e tal. Fiquei até com medo. É maluco. É doido. É doido, cara. Ah, ele deixou item, esse maluco? Deixa eu ver. Nada, não. E aqui a gente vai abrir o outro quarto caminho. Ou seja, bem inútil. Acho que a única coisa que tem de interessante aqui é o talismã nessa parte de baixo aqui. Aí, ó. A gente tinha o arqueiro. E o cara do escudão e... Do porrete, igual esse aí que eu tô usando. Eu tô avançando, né? É, tô avançando. Beleza. Ai, ai. Bom, galera. Aqui eu já fiz a minha escolha. Não sei se é a escolha ideal, mas eu vou manter ela, tá? Que é... A pedra dourada, tá? A gente tem aqui, de um lado, a leda. Ó. Auxiliar a cavaleira leda. E o enviado do chifre, tá? Eu não curti muito o enviado do chifre, mas... Sei lá. Pela cor da pedra aqui, indica que ele seria o lado bom da parada, não sei, tá? Isso é só uma suposição. Não, eu lá sei se isso é realmente a coisa de fato, né? Mas eu vou por essa suposição, né? Vou, vou, vou... Vou colocar como sendo o lado bom da parada. de você antes do seu desprezo para a revenge na segunda parte que eu vou ter. Eu posso não perder a circunstância sem parar. E você sabe que esse dia, vai fazer a natureza de sua tipo. Eu tenho certeza. Você já vai ser, senhor. Você não está com certeza. Você não está com isso. Você não está com certeza. Você, eu, por culpa, isso é? Poder ter que ser capaz de... Eu não sei como ele tinha que pagar por por aí. E você pode ter perdido qualquer coisa que eu tenho que fazer para você. Eu desejo. Eu não sei. Não sei o que é que ela usou aqui. Bem interessante, mas bem escroto. Diga esse passado. Você me afastou. Eu vim para trás com a minha marreta. Eu não vou ter perdido os tempos. Infelizmente. Mas eu vou deixar você. Para agora. Não morreu. Vai deixar nós em paz. Bate a merda. E é isso. Ao escolher ele. Você vai ganhar uma cinza de guerra. Se eu não me engano. É cinza de guerra? Aquela porra que dá para botar na arma. E a runa da leda. A runa da leda. Se eu escolher a leda. Eu acredito que a gente vai ganhar outro tipo de item. Talvez a arma desse cara. Não sei galera. É isso. Eu iria para esse lado de cá galera. Porque eu não sabia daquela escada. Agora tem aquela escada. Eu vou ter que dar uma olhada galera. E agora? Pode esse vídeo ficar longo. Eu não vou regravar não galera. Se o vídeo ficar longo explorando essa escada aqui. Eu não vou regravar não. Será que aqui tem outra escada? Acho que é só do lado de cá. Acho que é só daquele lado de lá. Vamos lá galera. Eu vou continuar um pouquinho aqui. Mas eu não vou avançar muito não. Porque eu não quero esse vídeo longo. Vamos só ver o que tem aqui. Um bosta lá. Vamos antes de descer. Vamos ver se tem alguma coisa. Só falta eu cair e morrer nessa bosta. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Acho que onde tem esse chão cinza dá para ir. Ah tem um corpo. Beleza. Tem um corpinho aqui. Ok. Provavelmente não vai ter nada de mais. A não ser esse corpo. Mas vamos continuar. Vamos dar uma olhada. Podendo sempre para o chão. Para ver se tem alguma coisa. Acho que só vou circular essa porra toda galera. Não vai ter nada. Aqui é o final. Continuar vai morrer mesmo. Então beleza. Ok. Tá bom ter vindo para cá. Que a gente já pegou o corpo aí. O item. Melhor dizendo. Corpo não o item. Vamos lá né. Os esgotos da capital. Toda parada que tem esgoto também. Essa aqui deve ser os esgotos da capital né. Sei isso. Sei lá. Agora se tiver outro boss aqui. Meu pai do céu. Aí ferrou né. Aí nós enfrenta né. Fazer o que. Devagarinho. 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 Eu acho que não tem nada não galera. É só a pintura. Ah. Descobri uma pintura. Beleza. Bonito desses passagens. Só tem que saber onde é que ela tá né. Onde é que fizeram essa pintura. Aí galera. Não. Não tinha descoberto isso antes não tá. Ah. Que bom. Que bom. Regravando essa boneca. Agora não tem mais porque reclamar daquele boss roubado não. Nisso que regravei ó. Nisso que regravei ó. Descobrimos uma parada bem legal. É nem tanto. Nem tanto. Mas é. É que quando a gente descobre assim. Ainda mais durante a gravação. Quando eu descubro sozinho. É. É mais ou menos essa sensação entendeu. Que vocês estão vendo aqui entendeu. E quando eu descubro. É. Durante a gravação. É a mesma. Só que vocês estão vendo entendeu. É a mesma sensação assim. Pô caramba. Descobri um negócio aqui. E a escada nem tá tão escondida galera. Se a gente olhar com atenção. A gente vê essa escada aqui né. Eu tava olhando pro telhado. Acabei achando a porra da escada. Tem um bocado desse inimigo lá em cima. E esse bichinho é chato. Esse bichinho. Se você der. Não dê espaço pra ele. É isso. É. Ele vai ficar atacando. Ataque de fogo. Ataque de fogo dele. Dói. Machuca. Enfim é um inimigo chato. Ponto de retorno. Muito bom. Aqui atrás vai ter um inimigo. Desses escuro. Já chega matando ele. Porque ele taca bola de fogo na gente. Puta merda. Me surpreendeu da outra vez. Mas eu já sei da sua existência. Pra cá a gente não vai agora galera. Mas eu já vou chegar aqui também. Matando já. Esses inimigos tá. A gente não vai pra cá. Nesse momento. Era pra você vir pra cá agora? Não né amigo. Não era né. O que você tá fazendo aqui? Pra ali galera. A gente vai pra uma outra área. Deixa eu ver se eu consegui mostrar aqui no mapa. A gente vai pra cá ó. Tá. Então. Não vou acessar isso aí não. Eu acho que é pra ali. Pra onde eu apontei. Não tenho certeza não. Mas eu não vou acessar aquela área ali não. Porque pelo que eu vi. A gente tá se distanciando disso aqui. Entendeu. Tá indo pra uma área nova. Vamos dizer assim. Ué. Se esse aqui tá aqui. Que bicho foi aquele que me acertou aí. Que me pegou. Eu não lembrava daquele ali não. Foi cagado. Eu tava achando que ia dar uma porrada normal. Não esse ataque. Tudo bem. Eles ficam o tempo todo nesse ataque de fogo. Tempo todo. Vou chegar já matando um. Beleza. Aí acerto o outro. Beleza. Aqui vai ter inimigo pra tudo quanto é lado galera. Mas na sua maioria são inimigos fáceis tá. O mais chato é os inimigos vermelho. Que vai ter um ou outro aqui tá. Na verdade vai ter uns quatro ainda ainda. Até eu terminar esse vídeo ainda vai ter mais uns quatro. Vamos descer logo aqui e interagir com o velho. Que vai ter um pouco tempo. Ah não meu amigo. Foi até pouco tempo aí que nós te convençamos e você veio pra cá. Tem muito tempo não. fazer um novo começo. Mas tem uma ideia que eu não podia deslocar da minha mente. Então. Aqui eu estou. Estou bem capaz de continuar. E aí vai continuar. E aí vai continuar. Depois do Lord Moog matou seu Lorde. Foi nós que matou seu Lorde. Mas chegou lá e meteu uma porrada nele. E me deu a direita pra Kynicola. É. Você é safado. Você serveu aquele cara lá. Você é safado. E perdendo a atenção das minhas vóvias. Eu vou fazer qualquer coisa para fazer amém. Em qualquer maneira que eu puder. O que eles possam ter em mente. Para o Lorde Moog. As implicações são bem. Unnerving. Aqui ele vai ficar repetindo galera. Chegou nessa parte onde ele fica se perguntando. Pode parar que ele vai. Ele vai só ficar se questionando. Essa mesma pergunta. Aqui é uma parte meio labirinto tá galera. Mas tá aqui ó. Você vai entrar aqui. Tem esse bichinho todo. Beleza. Aqui atrás vai ter outro. É aqui. Aqui não. Lá pra cá. Vai ter outro inimigo daquele vermelho ó. Já chega aqui já andando. Tenta já chegar batendo nele tá galera. Não dá espaço para esse cara não. Porque. É chatinho tá. Dois inimigos aqui. Quem vai te dar um pouco de trabalho. É esse cara. Não dá. Não dá espaço para ele. Eu sei que você queira um pouco de emoção na sua vida né. Aí você dá espaço. Ele vai começar a tacar fogo na sua cara entendeu. Aí você fica saindo do fogo. Aí enfim sai mais um pouco. É isso. Pouco. Conseguiu me acertar ainda? Que bosta. Tá cá tem alguma coisa? Só um trechinho escuro. Pra cá logo. Vai ter uma legião ó. Esses que estão lendo o livro galera. Eu vou deixar quieto. Tá. Por enquanto. Caso eu precise recuperar meu HP. Aí beleza. Aí nós bate. Ai minhas costas. Vamos continuar pra cá. Depois nós sobe. Só no menos a subida é o nosso destino. Mas vamos pra cá. Tem mais coisinhas aqui. Pra ver. Pra fazer. Aqui por exemplo. Eu dei mole. Tem um cara que vai estar aqui nas minhas costas. Eu sei dessa peste. Olha o fogo dele ó. Vamos sair daqui antes que ele me acerte. Aqui. Dá uma pelada pro arco tá. Olha ele lá. Olha ele lá. Olha ele lá. Olha ele lá. Ah acertei. Mais um ele morre. Pronto. Tá. Ele foi andando 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 andando. Não entendi nada. Não entendi qual foi desse cara aí maluco. Beleza. Vamos voltar lá embaixo de novo. A gente vai fazer isso duas vezes tá. Vai fazer agora. Vou pegar aqui um belo de um talismã. Tava querendo muito esse talismã. Agora não se pegou. Aí a gente vai abrir aqui a estantezinha. Acho que tirando talismã não tem nada aí não tá galera. Acho que tá. Não tenho certeza mas eu acho que não. Sobe tudo de novo. Entra aqui no corredorzinho. Bora. Sobe a escada aqui. E agora aqui ó. Na estante. Você pula. Pula de novo. Ok. Foda se eu fiz esse salto aqui. Esse sparkur. Pô. Acabei caindo. Nada a ver. Aí se liga na recompensa. Foda né cara. Pode ser. Aí daqui acho que não dá pra voltar tá galera. Que a gente vai ter que descer de novo. Não. 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 Já falou com velho. Agora vamos pegar. Tem um item que eu acabei deixando pra cá. Então vamos pegar ele. Ali em cima ou é aqui. Eu não sei. Eu vi um item brilhando. Não. Acho que aqui eu não deixei nada não. Ah não. Deixei. Tá aqui. Preda. Pedrinha. 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 Já matou o bicho vermelho ali. Agora vem pra cá. Pra cá tem mais coisa. Se eu não me engano. Aqui que tem mais coisa. Eu lembro que tem uma área que eu fui pra 2 locais diferentes. Eu peguei item. Mas acho que é mais pra cima. Não é aqui não. Ah mas aqui tem item. Vamos pegar. Tá usando. Aqui vai ter outro cara vermelho. Eu tô vendo se não vai ter mais cara aqui perto. Esses do... Esses de preto né. Que se juntar com esse aqui. Dá trabalho tá. Tem que tomar cuidado. A peste ainda é resistente. Não morre fácil não. Essa porra. Ai. Pegamos a calça dele. Ficou pelado ele. Pra cá parece que não tem nada. Acho que é nessa parte aqui que tem 2 locais com item. Só ver onde é que estão esses locais. Um é aqui ó. Que aqui vai ter inimigo. Esses aqui eu acho que eles atacam. Então vamos atacar eles primeiro. Se ataca meu amigo. Ataque antes. De se atacar. Só isso. Esse... Essa é a regra né. Atira primeiro. Atira primeiro. Conversa depois. Pergunta depois. É assim. Se pra cá tem mais alguma coisa. Tem aqui a escada pra subir né. E aqui tem o que que eu não lembro. Opa. Tem mais um. Tem mais um camarada lá. Mas tá cheio de cara aqui. Tá vendo. Então. Procura detonar esses. Aqui sim. Procura detonar esses cara. Porque eles vão se juntar com aquele lá. Isso eu lembro. Isso eu lembro. Procura matar eles primeiro. Vai que ele não se vira pra cá. Fica aí meu amigo. Não vira pra cá não. Tá. Já virou. Não tem problema não. Já chega já atacando ele. Ah. Escolha. Ó. Tá. Pra inferno. Ó. Pode deixar recompensa. Tem esse cara. Mais esses malucos ali. Que se juntar. Te mata fácil. E aí tu vai pegar a porra da recompensa. É um. É um pedaço de osso. Aí dá vontade de botar. Na. Na. Na rede social do cara. Que criou esse jogo. E vai pra ele enfiar isso no. No toba dele. Papo sério. Ó. A gente pegou. Daqui. É. Pegou. Agora a gente vai pra cá ó. Tem item aqui ó. Dá pra descer assim. Cuidado pra não cair direto né. Provavelmente vai morrer. Se for direto. Ok. Escudo de não sei o que. Ih. O bicho ali. Vai vir. Ele não consegue subir não ó. Ele fica correndo igual o maluco. Falar bicho. Ficaram correndo igual o doido. Ao invés de me atacar. A cacete. Nossa galera. O bicho voou. Não sei se vocês viram. O bicho voou. Ele tava lá na caixa prévia. E voou até aqui. Tava aqui um jogo mentiroso. Pabllo sério. Vou até matar logo aquele ali. Que é capaz de eu acabar tomando outra. Outro voo desse. Se eu acertar ele né. Claro. Eu vi um brilho aqui. Ou eu vou tá arrumando. Acho que eu tinha visto um item pra cá. Pra ver eu tô doido. Deixa eu ver. Eu acho que eu tô mal. Bom. Esses caras aqui. Um ou outro. É agressivo. Então. Já chega matando. Esse é agressivo. Tem outro aqui. Cadê? Ó. Tá atacando fogo em eu aqui ó. É. Vou pegar logo esse pep. Ó mano não acaba não meu amigo. Acaba não essa mano. Já foi isso aqui que eu vi né. Não sei. É para quem tá aqui esperando nós. E a recompensa. E a recompensa por matar mais um desse aqui. É um osso. Não tem nada melhor rapaz. Vai botar. Vou botar runa pra quê? Não. É um osso. Um pedacinho de osso. Pra você ficar feliz. Freud cara. Para o sério. Freud. 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 Isso aí acho que não agride a gente. Desde que a gente não. Mexa com eles. E é isso galera. Já tô parando o vídeo tá. Senão ele vai ficar muito longo. Agora aqui. Com muito cuidado. A gente vai pular nessa bodega aqui. Eu apertei atrasado. Isso é medo de cair galera. Pula aí no pé. Tá. E agora é só ir subindo a estátua. Não sei. Se eu achei tudo. Se eu peguei tudo. Tá. Não sei. Acho que sim. Agora essa estátua galera. Tem um item que eu não consigo pegar. Eu não sei qual é o esquema. Como é que faz pra pegar. Tá. Ah. Aí vai ficar. Vou ficar devendo. Vai ficar pro próximo vídeo. Ele tá muito ali no embaixo. E tal. Eu fico com medo de cair desse chifre aqui. Entendeu. Ah. Façamos o seguinte. Vamos pegar os ítems aqui. Esse aqui de Miquela. Mais um braço. Beleza. Vou pegar o ponto. E no próximo vídeo eu mostro pra vocês. Eu vou tentar em off galera. Em off eu tento ver como é que pega. Tem item pra lá. Mas eu acho que é só. Não. É só porra nenhuma. Eu devo ter esquecido né. Não. É no alto. É no alto. Tem que descobrir como é que nós pegamos aquilo lá. Pra lá também tem coisa ó. Enfim. Tem que descobrir como é que chega nessas asas. Mas eu vou deixar pro próximo vídeo tá galera. Esse vídeo aqui já deve tá longo. Eu acho que até aqui a gente fez bastante coisa. Enfrentou aí um boss logo de cara. A batalha ali contra a doida da Leda. Então. Acho que já tá bom né. Enfim. Então pra você que tá do outro lado. Como sempre brigadão pela força. Pela escolha aqui do meu canal. Pra acompanhar aqui a DLC do Jogo Aldering. Eu imagino que você deve tá acompanhando outros. Mas se tá acompanhando o meu. Muito obrigado aqui pela preferência tá. Aquele forte abraço. E logo logo eu volto trazendo mais vídeos. Dando continuidade aqui a nossa saga na DLC do Jogo Aldering. Valeu. Fui. Fui. Fui.